Fala galera! Beleza? Muito livre hoje daqui vai começar mais um vídeo. O vídeo de hoje é a subida da torre. Um beijo para se inscrever no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e não perderem mais nenhum com tudo que eu trouxe aqui no canal, ok? Paramos aí na luta 46. O último é 60 mais ou menos. A torre está de chefe na 50. Vamos ver o que essa torre nos espera, porque até agora só está se dropando. Deixe nos comentários como é que está o drop de vocês, porque aqui não está muito bom não. Ok? Então sem mais longas, vamos lá. Partiu. A torre. O último padrãozinho ali, né? Vamos ver a minha cabeça, por enquanto O Tartic, só tem nenhuma carta da torre até agora. Vou ver esse aqui. Sai do dentro. Aí Elite 2 só está vivo ela, não dá nada. Nada para a gente da torre. Esse time, por enquanto, é do Tartic, os modificadores são... Cartas da Torre? Ainda não são cartas do ator, essas tranquilas e aleatórias, vai ter dificuldade em caçar, automático mesmo. Ainda não são cartas. 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 Eu crio essa, inclusive. Nacho levar. Espacial. E um instigar. O que é isso? 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 O que é isso?